Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Otávio Leal de Ampren e hoje eu quero compartilhar contigo, em poucos minutos, quatro minutos, o que é a filosofia tântrica. A filosofia tântrica é uma filosofia comportamental, interessante se pensar assim. Tântra, trá, significa que eu aquieto a minha mente, eu não penso em algo como a filosofia grega, e sim eu tenho ações. A partir disso, podemos pensar que o Tântra era e é ainda um modo de vida de certos povos. Daí o Tântra se ocupa com uma alimentação que basicamente é frugivolista, ou vegana, ou vegetariana. O Tântra se ocupa com relacionamentos afetivos absolutamente livres, se ocupa de gestos simbólicos feitos, ou feitos, realizados com as mãos, que são chamados de Mudra. O Tântra tem ainda uma série de mantras, como Om Namah Shivaya, que nos conecta com a divindade maior do Tântra, que é Shiva, ou Om Namah Shaktiaya, que nos conecta com Shakti, que é o feminino. Shiva e Shakti não são deuses que vivem no Olimpo, mas sim uma representação de Shiva, que sou eu, um homem, que pode dançar, que pode ser meio tribal. Aliás, o Tântra é uma religiosidade das matas. É uma religiosidade das matas. Ou, se você é mulher, no Tântra você é Shakti, você é o princípio feminino, o Deus e uma deusa. Nós temos isso dentro de nós. Então, o Tântra tem mantras de estimulação dos chakras, também, Lan, Vang, Ran, Yang, Han, Om. Além disso, o Tântra se ocupa com muita dança, e é curioso como quantas tribos aqui no Brasil fazem liturgias dançando, quantas tribos da América do Norte buscam o divino transpessoal dançando. O Tântra também, assim, existe um yoga tântrico, que é o Hatha Yoga, um yoga que envolve várias posturas, das mais adiantadas até as mais simples, porque o Tântra pressupõe que a tua iluminação vem através do seu próprio corpo. Além do que, o Tântra se ocupa numa forma de dormir, em paz, várias técnicas meditativas, inclusive uma delas que é muito conhecida no Ocidente, que chama-se Maituna, a sexualidade tântrica. Curiosamente, essas perguntas que são feitas aqui nessa série, eu não fico sabendo antes quais são. Na hora, Samuel compartilha aqui comigo. Mas eu estou aqui na minha mesinha lateral com um livro que eu publiquei há pouco tempo, que se chama Tântra, do sexo à espiritualidade. Porque esse é o objetivo talvez maior do Tântra, o significado maior. Através de mantras, de mudraja, de uma alimentação positiva, naturalista, através de relacionamentos libertários, através de muita dança, de meditação, que você saia de uma vida tão somente do primeiro chakra, que é sexual, material, de conquista, e chegue a essa visão do desapego dos nossos centros superiores. Nesse livro da editora Alfabeto, eu divulgo muito essa questão do Tântra, porque eu pratico Tântra desde a minha primeira viagem para a Índia, com 17 anos. E o Tântra tem várias escolas, algumas um pouco mais especulativas, de acreditar, de crenças, e outras, como a que eu sigo, que é o Tântra Nath, que se busca uma sabedoria da floresta, das tradições que envolvem as matas, os rios, os oceanos. E, fechando esse tema, o Tântra é um modo de vida, uma filosofia de vida comportamental matriarcal, ou seja, coloca o feminino, que se chama Shakti, como um princípio que norteia toda a nossa vida, os valores matriarcais. Om Hara!